Oi, pessoal, bom dia! Espero que todos estejam bem. Uma amiga nossa inscrita no canal me pediu pra mostrar como é que eu pinto um figo. Bom, como vocês podem ver, eu fiz essa aulinha algumas vezes, mas não consegui filmar direito, porque o meu celular sempre travou. Vamos fazer mais uma vez. Bom, é o seguinte, vamos fazer aqui um risco, vou fazer aqui pra cima. Porque já fez vários, né? Vamos fazer um risquinho aqui, pronto, tá aí nosso figo. Aí, eu vou usar a tinta amarelo-ouro, da Acrilex, tá, pessoal? Amarelo-ouro, verde-oliva, vinho, berinjela e branco. Eu vou começar com o amarelo-ouro aqui de cima pra baixo. Eu tô usando o pincel Cassia 84514, tá? É um pincel um pouco grande. E cerdas duras, ele é muito bom pra fazer esse tipo de coisa, tá? Além dele ser grande, que vai rapidinho aqui, nesse caso, né? Que dá pra encaixar com ele. Então, eu vou fazer um fundinho assim com o amarelo-ouro. Espalho bem, pra ficar bem raspadinho. Agora, eu venho com o verde-oliva, bem de cantinho no pincel, ó. Bem pouquinho, tá? No cantinho. Eu vou lá em cima. Vou fazer um risquinho. Olha, agora já ficou um pouco grande o pincel pra esse pedacinho que é muito miúdo. E vou dar umas puxadinhas assim pra baixo, ó. Só umas puxadinhas, tá? Agora, com o vinho, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, também de cantinho de pincel. Eu vou fazer aqui uma marcação, ó, onde é o bumbum do nosso figo. Assim, ó. Uma meia-lua aqui na parte de baixo, ó. Pego só mais um pouquinho e vou vir, ó, subindo de baixo pra cima, fazendo leves curvinhas, ó. Pronto, umas curvinhas assim pra cima. Aí, com o berinjela, eu vou fazer a mesma coisa. Vou escurecer um pouquinho mais esse bumbumzinho aqui. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. Eu vou usar o Cássia 413, número 4. Que ele vai dar mais certo aqui. Então, ó. Fiz aqui essa voltinha. Venho aqui nesse contorninho de baixo. Dou uma puxada aqui pra cima. Aqui de baixo e subo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho menos longo do que eu fiz com o cor de vinho. Pronto. Dei uma puxadinha aqui. Limpo o meu pincel. Venho aqui no branco, ó. Bem de cantinho, ó. Um cantinho de nada. Eu vou fazer uns risquinhos de cima pra baixo. Também fazendo uma leve curva, ó. Assim. Pra ele ficar com essas marquinhas. Bem pouquinha tinta, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui de baixo pra cima, ó. Mas bem pouquinho. É só pra ficar a marquinha mesmo, não é pra pintar, tá? É só uma marquinha. Aí, com a sujeirinha que ficou no meu pincel, eu vou dar umas batidinhas aqui embaixo, ó. Fazendo essa voltinha. Só umas batidinhas. Prontinho. Aí, com o pincel fininho, o zero. Eu vou usar o 000 Cassia 310. E vou fazer esse contorninho aqui, ó. Na parte de cima, com o verde oliva. As mesmas cores que nós já usamos. Venho com ele até mais ou menos a metade. Do outro lado, mesma coisa. Até a metade. Aí, eu volto aqui, ó. Com o berinjela. De baixo para cima. Vou encontrar com aquele verde oliva lá, ó. Nós marcamos um encontro ali no meio do caminho. Ó. Prontinho. E para fazer aquela marquinha, essa marquinha aqui do talinho dele, eu vou usar esse mesmo pincel menor, ó. Vou pegar um pouquinho. Pouquinho, não muito, tá? Vou pegar um pouquinho aqui do... Só um cantinho, ó. Do berinjela. E um pouquinho do verde oliva. Eu vou colocar aqui, ó. Encostar. Aqui. Apertar e tirar. Aí, eu venho com uma isca de branco. Bem pouquinho branco. Um pouquinho mais, senão... Ó. Bem pouquinho. E vou fazer a mesma coisa. Vou encostar de novo. Apertar e tirar. Pronto. Ele já ficou com a marquinha do nosso talinho. Então, é isso, pessoal. Olha. Bem simples. Tem aqui vários, que vocês podem dar uma olhadinha. Todos feitos da mesma maneira. Ah, sim. Esse eu deixei sem as manchinhas. Ó. Mas, se eu quiser fazer as manchinhas, para ele ficar bem... Bem madurinho, né? Eu pego um pouquinho do vinho. Naquele pincel maior, ó. Limpo num paninho de limpeza. Deixo só uma sujeirinha. E aí, eu venho e faço umas marquinhas. Onde eu quero que ele fique parecendo... É... Que tá mais madurinho, ó. Aí, eu dou umas batidinhas de leve. Onde eu quiser. Tá? Só pra fazer a marca de maduro. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Que tenha servido pra vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Quem gostou, por favor, deixa o seu joinha. Faça um comentário. E compartilha com os amigos. Beijos!